Oi pessoal, a gente está aqui hoje e vamos assistir a festa Wicked e vamos mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Não, no teatro, eu não. No teatro aqui não? Beijo. Um beijo. O que você quer? A gente já sai? Não. Não sai? Fala nada. Nada. A gente tem um que tem vozes, então tem sensores. A gente tem um que conhece. Olha só. Tá bom! Olha só, a gente tem um que teatro aqui. Vamos em todos os lugares. Vê se tem que ver no hotel tem sensores. Eu acho que não tem que ver. Eu acho que é só que... Tem que ver. Vê, 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 vô. Vê, 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 vô. Só sinto ódio, ódio que não tem mais Venha ver esse mundo esmeralda Venha ver, tudo vai te encantar Quem que tem o tempo pra desatar os nós E alegrar a todas E alegrar a todas O que que você achou? Eu achei que riu, música muito legal, tudo muito lindo O pessoal muito bem preparado, as músicas são muito bonitas E eu acredito que vale muito a pena vir assistir É realmente bem motivador pra criança, adulto, todo mundo vai gostar Ei pessoal, não se esqueçam de dar like no vídeo Postar nos comentários E se inscrever no nosso canal pra receber as notificações dos próximos vídeos Até a próxima!